Olá, tudo bem com você? Pintou aquela dúvida na hora de abrir a sua web rádio? Ou você já tem uma e de repente pintou aquela pergunta? Será que qualquer pessoa pode ter uma web rádio? E aí, vamos para mais uma dica do Loco Krebs? Antes de mais nada, presta atenção nessa dica que é muito importante Conheça os serviços para a rádio online da KS Host Uso há muito tempo e recomendo Os caras têm um serviço de streaming excelente Um site administrável fantástico adaptado para SEO Para você construir conteúdo relevante e aparecer nas primeiras posições do Google Também tem um Auto DJ totalmente inovador Que está sempre em atualização e outros recursos a mais Além do excelente atendimento Tô deixando aqui embaixo alguns links para você conhecer o serviço da KS Host Então vá agora aqui embaixo, clique em um dos links Ou vá em kshost.com.br Pode ir na fé se você quer montar a sua web rádio Ou quer dar um upgrade no serviço da sua web rádio Dessa que já está no ar Acesse agora KS Host.com.br Muito bem pessoal, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Meu caro, minha cara Web radialista Sim, somos todos web radialistas Trabalhando com rádio na internet Esse grande veículo de comunicação de massa Que agora está numa nova plataforma Que é a internet Um novo meio de entregar o conteúdo desse grande veículo de comunicação, né? E você que ainda não abriu uma web rádio De repente só não abriu porque tem uma pergunta na sua cabeça Será que todo mundo pode ter uma rádio online? Ou você já está caminhando com a sua rádio Ela já está até no ar Ou você tem um projeto em andamento Aí de repente empacou e fez a mesma pergunta E aí? Será que eu estou certo? Será que eu posso ter uma web rádio? Uma rádio na internet? Pois bem, meu caro amigo, minha cara amiga É claro que sim A resposta é sim Rádio online Infelizmente Ainda não tem uma lei governamental Que regulamente a abertura de uma rádio na internet Por que eu digo infelizmente? Não é para podar Não é para limitar Nada disso Acredito que rádio online serve e muito bem Para nossos atos de democracia Nós podemos e devemos sim Ter uma rádio na internet Para colocar a nossa voz A dispor da população As nossas ideias Os nossos ideais Sei lá Apenas entretenimento Alguma ideia que você tem Alguma causa Sei lá Você é músico E quer abrir uma web rádio Apenas para pulverizar A sua própria música Enfim Você pode fazer o que você bem entender Mas aí que está a questão do bem entender Quando não se tem um órgão que regulamenta isso Assim como as rádios FM E até as rádios comunitárias Que nós vamos falar num outro vídeo Fica tudo a Deus dará Todo mundo vai lá Contrata um serviço de streaming Abre uma rádio sem saber por que Para que Para onde vai O que está fazendo Simplesmente abre Coloca no ar E deixa lá E o que isso acarreta Ao mercado Quanto mais rádio online No mercado Sem um profissional Atuando De forma gerencial De forma ativa Sabendo Tudo o que está fazendo Com um plano de negócios Com um projeto bem definido Para tornar essa rádio online Um veículo de comunicação Profissional E que leve conteúdos relevantes Dentro da internet Para um público específico Nós vamos ter cada vez mais Rádios não profissionais Fazendo o que quer Do jeito que quer Totalmente amadora Realmente de forma amadora E quanto mais Esses caras Tiverem no mercado Elas vão começar a sobrepor As pequenas rádios Que estão trabalhando Tentando trabalhar profissionalmente E infelizmente As rádios que estão tentando Trabalhar profissionalmente Ainda são poucas Digamos assim Em relação A dimensão Que é a internet E a quantidade De rádios online Que nós temos no Brasil Hoje Eu nem sei te dizer Exatamente Quantas rádios online Nós temos no Brasil E muito menos no mundo Mas eu posso garantir Que são muitas Muitas E muitas E muitas mesmo E trabalhando Em rádio online Desde 2006 Eu posso te garantir Uma coisa Garimpando Garimpando Procurando rádios Pela internet O maior número Que eu encontro São rádios amadoras São pessoas Que colocam Uma rádio no ar Sem saber Por que Está fazendo Esse processo Por que está criando Essa rádio Ela fica lá Jogada Vamos dizer assim Tocando uma playlist De música Não tem um trabalho De construção De conteúdo Não tem um trabalho De gestão de marca Não tem um trabalho Profissional De gestão administrativa Para tornar o negócio Uma empresa Não tem Por trás do projeto Uma cabeça empreendedora Então são poucos casos Que a gente vai encontrando E esses caras Que estão tentando Estão aí Realmente Pedalando Para conseguir Pois bem Essa é uma questão Então assim Quanto mais Rádios online Estivermos De forma Não profissional No mercado É ruim Para quem está Tentando trabalhar Profissionalmente O mercado Começa a enxergar Todo mundo Como uma coisa só E como a maioria Não é profissional Quando você Tenta chegar No mercado Para vender Um comercial Para fazer Uma parceria Para ter Um patrocinador O cara vai fazer Aquela velha Pergunta Aquele velho Papo Que eu sempre falo Aqui Poxa Que legal Você tem Uma rádio online Ai meu sobrinho Meu primo Tem uma também Eles fazem No quartinho Deles lá Eles ficam lá Brincando Ai é tão fantástico Lá em casa Onde eu estou Eu consigo ouvir Os meninos Ai é tão fofo Pois bem Vamos dar um basta Nesse tipo de papo É legal Que a gente consiga Mostrar Para o mercado Como existem Profissionais Atuando É importante Que a gente Mostre Para o mercado A quantidade De profissionais Que estão atuando Com projetos legais Com projetos Muito inovadores Bacana Com pensamentos Lá na frente Com projetos Bem definidos E que podem Trazer grandes resultados Para grandes marcas Para grandes produtos Para grandes serviços Por isso Que eu digo Que infelizmente Não temos uma lei Que regularmente Sou sim A favor da democracia Creio que todos Possam ter Mas seria Excelente Que existisse Um órgão Regulamentador Ou uma lei Alguma coisa Do tipo Que estabelecesse Regras Para que alguém Pudesse Abrir uma rádio online E eu acredito Até que O primeiro passo Seria de Escrever um simples Projeto Por exemplo Não é nada demais Não está fechando Portas Para a democracia Até porque Quem está realmente Querendo fazer democracia Para quem realmente Está querendo Falar alguma coisa Expor alguma opinião Alguma ideia O cara Está à frente De algum propósito Então o mínimo Que ele tem capacidade De fazer É um projeto Se você quer Fazer parte Da democracia Se você quer Ter um veículo De comunicação Para pulverizar As suas ideias Seus ideais Que sejam culturais Políticos Religiosos Tanto faz Você no mínimo Tem que estar apto A fazer um projeto Isso é básico Então se nós tivéssemos Uma lei Que pelo menos Falasse isso Para abrir uma web rádio Uma rádio online Uma rádio na internet Você precisa Pelo menos Vir aqui No site da Anatel Escrever um projeto Bem definido Com essas diretrizes Que nós vamos Dar uma analisada Vamos chancelar Isso aí E vamos Dar um registro Ou algo do tipo Para que você Consiga abrir Essa rádio online E você consiga Ter uma licença Digamos assim Ou pelo menos Seja fiscalizada Seja Monitorada Sei lá Alguma coisa do tipo De algum órgão Alguma associação Alguma coisa assim Que fale Essa rádio Ela tem um projeto Ela tem um ideal Bem definido Ela tem uma comunicação Objetiva Ela sabe Para quem está falando Como falar Independente Do que ela está falando Como ela está falando Mas é um negócio Que está atuando Perante leis Que está atuando Perante um bom projeto Que foi enviado Para um órgão Que foi analisado E que tem pessoas Por trás disso Que realmente Tem algum objetivo E que tem Um propósito De levar alguma coisa Para um nicho De mercado Ou que pelo menos Só para diferenciar Para vocês terem uma ideia Do que eu estou querendo dizer Para não fechar Essa questão Da democracia Porque Qualquer pessoa sim Pode abrir uma web rádio Todos tem o direito De ir lá Contratar um serviço De streaming Abrir um estúdio No quarto Em uma sala comercial Onde quiser Ou só usar o Auto DJ E ter uma rádio online Então poderíamos ter Pelo menos uma lei Um órgão Que fiscalizasse Uma associação Um órgão governamental Alguma coisa do tipo Que analisasse o projeto Dessa rádio Dessa startup Que pode ser uma rádio Por exemplo Dessa microempresa Que pode ser uma rádio Dessa limitada Que pode ser uma rádio E dependendo dos investimentos Que você tem Uma SA E vários sócios Montando uma rádio online Para gerar grandes negócios Então Cria-se um projeto Esse órgão Essa lei Chancela isso Fala Tá tudo ok E dê um selo De autenticidade De projeto autêntico De empresa Para essa rádio Para que o mercado Olhe para essa rádio Olhe para esse selo E identifique Essa emissora Como uma rádio Promissora Uma rádio Que vai te oferecer resultados Uma rádio Que sabe o que está fazendo Que sabe o que está falando E tudo isso Que eu já falei aqui atrás Legal? Então é essa a ideia Então todo mundo sim A resposta desse vídeo é Todo mundo pode sim Ter uma rádio Agora você Cabe a você Web Radialista Saber o que você está fazendo O que você Almeja com essa rádio online Onde você quer chegar Como você quer chegar Onde você quer estar Com quem você quer ser comparado Enfim Você precisa Ter um projeto Saber o que está fazendo Criar uma empresa Sim Às vezes eu pego comentários Aqui no canal Dizendo assim Ah poxa Você fica falando Um monte de porcaria aí Quem está começando Com rádio online Não tem esse investimento Essa grana toda Para investir Tem que começar de baixo Tem que fazer De qualquer jeito mesmo Bom Respeito a opinião Também Se a pessoa acha Que tem que ser assim Legal Por favor Só me mostre Os resultados depois Eu gostaria muito De ver os resultados De um gestor Que tem o pensamento Dessa forma E eu também Nunca disse O quanto alguém Tem que gastar Quanto deve gastar E qual rádio Vai ser melhor Dependendo do seu investimento Nunca disse isso E nunca vou dizer Porque pode ser Que tem uma rádio Que tem zero investimento E tem uma outra rádio Que tem milhões de investimento E essa rádio De zero investimento Pode dar muito Mas muito mais certo Do que essa rádio Que tem milhões de investimento Sabe por quê? Porque tudo Está na cabeça Da gestão Na sua cabeça Na cabeça De quem está fazendo O gerenciamento De negócio Desse projeto Então o dinheiro aqui Não faz tanta diferença É por isso Que eu falo para você Abrir um MEI Por exemplo Que você tem baixo investimento Eu sempre falo para você Será que você vai realmente Precisar de um estúdio? Avalie isso Às vezes você pode Gerenciar sua rádio Apenas na nuvem Mas uma coisa é fato Se você não tiver um projeto Um propósito Um objetivo O seu negócio Não vai dar certo A sua rádio online Não vai dar certo Vai ser apenas um site Feito de qualquer jeito Tocando um monte De música aleatória E para quem está afim De ouvir música No formato aleatório Isso nem é propaganda Mas eu vou dizer Vai lá para a Deezer Vai lá para o Spotify Sei lá Vai ouvir Playlists de vídeo No YouTube Mas a pessoa Não vai na sua rádio Lá Para ouvir uma playlist Aleatória Que ela nem pode Sequer controlar Muito bem pessoal Muito obrigado Por ter vindo até aqui Como eu sempre digo Eu gosto de repetir sim Isso aqui nos vídeos Se você chegou aqui No finalzinho É porque esse conteúdo Foi importante para você Então muito obrigado Por vir assistir Compartilhe Já dê o seu like Que é muito 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 importante Para o canal crescer Se você ainda não se inscreveu Se inscreva agora Assim você fica por dentro De todos os conteúdos Que eu posto aqui Semanalmente Toda quinta-feira Um conteúdo novo Para ajudar A gestão da sua rádio online Legal? Meu muito obrigado E a gente se vê Numa próxima dica Do Loco Krebs Tchau